Fala Gilchik, boa noite, tudo bem? Oi Douglas! A questão sobre reajustes, que você também fala bastante Com a questão do dólar, com a questão das secas Eu fico meio assim porque, tipo, eu paro pra pensar As empresas, principalmente as binárias, passam ano, pós ano Anos anteriores, eles vão mudando um plastiquinho, diminuem um plástico Muda um pigmento da cor, coloca um adesivo diferente Coloca um preço absurdo, faz um reajuste absurdo Eles vão fazendo isso ano pós ano E quando realmente precisa, tem justificativa climáticas Ou questão de bolsa de valores, questão de dólar e tal Aí eles dão esse reajuste com esse peso Mas quando realmente precisa, é uma questão Agora eles fazem isso várias e várias vezes E depois faz novamente quando realmente precisa Ou seja, o preço só vai ficando cada vez mais absurdo Não sei não, acho que isso vai parar Bom, Douglas, é o seguinte, é uma série de situações Que a gente acaba passando aqui no Brasil E que as motos aqui no Brasil, elas são extremamente caras É uma cadeia de situações péssimas Que nós temos essa desvantagem Por exemplo, nós temos o sistema aqui protecionista Que é a Zona Franca de Manaus Todo o sistema gerido ali na Zona Franca de Manaus Através da SUFRAMA Que é uma autarquia que cuida de toda a Zona Franca É para proteger o mercado Tem quase uma reserva de mercado Não é como um dos anos 80, que era absurdo Mas é quase Porque são tantas dificuldades São tantos mecanismos dificultadores Para que o Brasil tenha um comércio mais fácil Menos impostos Maior fluxo de produtos E mais diversidade de produtos E maior concorrência Tudo em nome do protecionismo Do mercado brasileiro E dos empregos Isso são argumentos que eles usam Para poder se manter no status quo Então, vender moto no Brasil É caro para as montadoras Primeiro preciso passar essa visão Para vocês A visão das montadoras Da indústria Depois eu vou falar da gente O que que isso É ação e reação O que que a gente sofre com isso As montadoras Elas tem uma dificuldade Total de vender moto Aqui no Brasil Então, o custo operacional Ou seja, quanto custa Para tudo isso funcionar Para uma montadora Esqueçam Se é Honda Se é Yamaha Uma montadora Você quer montar moto no Brasil Interessa Se você é gigante Se você não é Para você ter uma montadora Para ter uma fábrica Você enterra muito dinheiro Antes mesmo de levantar O primeiro tijolo O primeiro bloco Para você ter Uma estrutura física Você enterra muito dinheiro Primeiro que você enterra dinheiro Em burocracia Depois você enterra dinheiro Para você ter a fundação Literalmente De uma fábrica Mas só essa parte de dinheiro Queimado E enterrado Em impostos E burocracia É absurdo Aqui no Brasil O Brasil Ele gera Muita burocracia Para exatamente Essa burocracia Ser burlada Em nome do Protecionismo Se é que vocês Me entenderam Então Essa é a parte Do custo do Brasil O custo do Brasil É real Não é invenção Parece Muita gente acha Que quando Uma indústria Ou um empresário Ele fala O custo do Brasil Fica parecendo Que é falácia E é para justificar Os preços abusivos Mas é verdade Gente O Brasil é um país Que ele É precário Em relação aos impostos Ao custo operacional Então já para você Pensar na brincadeira Já para começar A brincadeira Para vender moto No Brasil É altamente caro Porque você tem que Transpor Essas barreiras Protetivas Para você vender O produto Então quando vem A Honda e a Amarra Isso não existia Isso começou a ser Criado por elas Por isso que quando Eu digo status quo É a Honda e a Amarra Eles é que comandam isso As outras Estão abaixo Delas duas Então hoje Quem tem o lobby Honda e a Amarra O lobby inclusive Em Brasília Para poder Ter Essa Esse protecionismo Quando eu estou falando De motos Carro é outra situação São outros players Mas quando eu falo Em moto É isso que acontece Agora quando se fala Imposto Governo É muita coisa Que encarece Essas indústrias De operar Elas tem Obrigações Obrigações Trabalhistas Obrigações de impostos Sistemas Sistemas Operacionais Logística Muito específica Ou seja Tem coisa Que chega Por um porto E que tem que subir Até o norte Para pegar a balsa Para chegar lá Não faz sentido E ainda E ainda Lá na fabricante Tem que montar Tem que montar kits Mais protecionistas Isso é para gerar O que Emprego Para ter Uma linha de montagem E tal Tem países que são Muito mais pragmáticos E simplesmente A moto já vem montada Já vem montada Eles só fazem ativar E gira Gira Paga-se o imposto Na moto E gira E você gira A criação de emprego Está no ecossistema Oficinas Concessionárias Rede de peças Funcionários Que vão trabalhar Nesse ecossistema E não como o Brasil Pensa Vamos criar empregos Para montar Esses kits Então isso já é Custo para a fábrica A fábrica tem que ter Um time Para criar Esses kits Para separar O kit É custo Para a fábrica Pense Que lá na China Quando eles fazem Os kits Ou lá em Na China Na Índia Lá em Por exemplo A CB500X Ela é fabricada Na Tailândia Tailândia Então lá na Tailândia Que ela é fabricada Os tailandeses Eles tem que fabricar As peças E as vezes As peças são fabricadas Em vários pontos Mas a moto Ela é fabricada Lá Eles separam em kits Ou seja Tem que ter um time Lá na fábrica Para poder Fazer Essa montagem Desses kits Para despachar Para o Brasil Isso é custo Aí quando chega aqui Vai chegar um kit Vai chegar no lugar Esse lugar vai ter que Transportar para lá Tudo isso é custo Tudo isso é burocracia Tudo isso eleva O custo de produção Tudo isso é custo Para produzir Paraguai Como é que funciona No Paraguai Paraguai a moto chegou Vai lá para o centro De distribuição da Honda Caixa Chegou a moto Lá na caixa Montada Pronta Não tem nada De ser cadena Existe isso no Paraguai Paraguai você paga um imposto É um imposto único Você foi lá IVA Pagou E aí quando essa moto Ela vai ser distribuída Para os concessionários Ela sai nas caixas Pronto Chegou no porto De algum país Lá Mandou para o Paraguai Chegou lá no Paraguai Botou no centro de distribuição Aí os concessionários Falam Eu quero 20 Eu quero 30 Eu quero 100 Pronto Distribuiu para os concessionários O concessionário vai lá Tira da caixa E ativa Pronto Vendeu Pagou imposto Tem imposto Mas é muito mais rápido É desburocratizado É prático O Paraguai gira muito mais O Paraguai tem suas especificidades Suas deficiências Mas lá as coisas funcionam Muito menos burocráticas Eu digo isso Porque meu irmão Marcão Está morando lá dois anos Quando ele fala algumas coisas É absurdo Absurdo O Ricardo vai lá toda hora E ele vem com as conversas Para mim É louco Você compra uma moto De manhã Tipo de tarde Já está emplacada Já está emplacada Você já pode rodar com a moto Não tem esse negócio de dias Você compra de manhã De tarde Já está emplacada E é tudo muito rápido Aqui no Brasil não É uma burocracia Que ela funciona exatamente Para atrasar o país Ela é feita para isso E as montadoras Elas Todo esse problema Eles transferem em dinheiro Para o consumidor Toda essa burocracia Que gera Custo Para a montadora Eles não absorvem isso Isso não é de graça Isso não A montadora Ela fala Eu vou ser bonzinho Com os consumidores E vamos absorver isso Negativo Elas fazem um cálculo Quanto isso custou Para a gente Por moto X Passa isso Para o consumidor Isso vai para o custo da moto Principalmente quando vai para Manaus Que tem que passar por balsa Duas vezes Às vezes uma peça Tem que passar duas vezes por balsa Quando ela vem desmontada Porque ela vai uma vez E quando ela vai na moto Montada Duas vezes Para poder voltar para cá Olha que loucura Isso é loucura E às vezes Quando o rio está seco Como está acontecendo agora No final do ano Esse custo da balsa Ele é quintuplicado Às vezes Quintuplicado Quintuplicado Cinco vezes Porque é uma situação extrema Como a gente está passando agora Da seca dos rios do Amazonas Quintuplicado É isso aí que vocês estão vendo E ouvindo Então Isso tudo onera E aí a gente recebe a bomba Recebe a rebordosa E aí vem a questão dos impostos Os impostos são feitos em cascata A gente não sabe Quanto a gente paga de imposto A gente não faz noção nenhuma Quando vocês falam Ah, 60%, 50% Gente, vocês não tem noção Não é só isso É muito mais Então por essas e outras Vender moto no Brasil é caro E comprar moto no Brasil é caro Esses absurdos fazem parte do nosso mercado E já está senso comum A gente aceita A indústria aceita E o governo Ganha dinheiro fácil Recolhe fácil E a própria montadora As duas principais Elas querem que isso se mantenha assim Tanto que vocês não percebem Elas pedirem redução de imposto Vocês percebem? Elas não querem redução de imposto Eu nunca vi Uma matéria Mostrando que a Honda e a Marra Fizeram Levantaram aí um grupo Com as outras montadoras Bora lá Bora a associação dos baralhos Tudo lá Vamos fazer uma associação aqui Para a gente descer para Brasília Todas as montadoras juntos Para a gente pedir redução de imposto Nunca fizeram isso Sabe por quê? Porque eles sabem que reduzir imposto Vai chamar a atenção de outras Opa, abaixou imposto no Brasil Vai ter umas 10 montadoras lá de fora Crescendo o olho no Brasil Que tem um mercado muito bom Tem um mercado com mais de 200 milhões de habitantes Desses 200 milhões Você vai ter um percentual de pessoas ativas Que rodam de motocicleta Aqui não tem monção Que são aquelas chuvas torrenciais De 3 meses Aqui não tem neve Aqui é temporada de chuva Mas chuva normal E o inverno é chuva E verão, calor Aqui se vende moto o ano todo Então é um baita de um mercado Vale a pena O problema é que nós também O brasileiro Ele tem poder de consumo do brasileiro Está reduzido Taxa de juros está alta Mas ainda assim Ainda assim O Brasil é fechado em si mesmo Quando se fala nessa indústria Porque o lobby é forte Essas mesmas montadoras Elas não querem por nada Que baixe imposto Elas pedem para aumentar imposto Vocês já perceberam? Quando vem uma montadora Que tem uma hiperprodução Vamos supor Se a BYD Escreva o que eu estou falando Se a BYD inventar De trazer moto elétrica Aqui para o Brasil Não duvidem A Honda vai pedir aumento de imposto Ela vai ser a primeira A bater lá em Brasília Chegar lá na Junto com a Fávia Fena Brava O baralho Como a Fávia fez agora Pedindo aumento de imposto Para o governo A Honda vai ser a primeira A dizer assim Aumenta o imposto Porque esses chineses Estão vindo para cá Vão destruir o nosso mercado Aumenta o imposto Eles não vão pedir Para reduzir imposto Eles vão pedir Para aumentar imposto Eles nunca pedem Para reduzir imposto Porque eles sabem Se baixar o imposto Se o Brasil desburocratizar Se ficar mais fácil Se ficar mais rápido Para eles é péssimo Porque eles entregam pouco Mesmo que diminua os custos deles Eles ficam com o fufu no ponto Porque sabem que tem outras montadoras Com mais dinheiro do que as japonesas O Japão está ferrado Japão As indústrias japonesas Estão se mantendo aí Não estão mais naquele crescimento Louco Dos anos 80 Anos 90 Acabou isso Os japoneses sabem que Tem indiano Que as marcas indianas São gigantescas Em valor de mercado Superam as japonesas E as chinesas Em valor de mercado Superam as japonesas Estou falando de valor de mercado E em fluxo de venda Porque as suas Respectivas populações São gigantescas E os japoneses sabem disso Eles sabem Eles sabem Eles ficam com o fufu no ponto Se mexer alguma coisinha Aqui do nosso mercado Os japoneses Eles tomam o fumo Dos indianos E dos chineses Então o que vai acontecer A partir de agora O Brasil vai sofrer Uma série de pressões Esse governo aqui Que está agora Ele não é um governo De abertura de mercado Ele não é um governo liberal Muito pelo contrário Eu espero que um dia A gente tenha um governo Realmente que abra O comércio Que abra os portos Do Brasil Que tenha Formas de proteger Existem formas de proteger O mercado brasileiro Mas não Dessa burocracia Que só serve Para proteger Alguns interesses E no final Quem se ferra Somos nós O poder subiu 1,4 Economia tá crescendo Moto nova eu tô querendo Mas será que tá valendo? Dinheiro no bolso Sempre bom Mas depois se sobe Fica ruim As montadoras tão de olho Querem achar cara até o fim Economia vai subindo Consumo vai expandindo Moto nova tá chamando Mas o preço tá quebrando Será que eu vou conseguir A nova que eu tanto quero? Ou vou ficar só na vontade E o preço Seguir eu espero Sobe o PIB Sobe o preço Meu sonho Fica incerto Cada dia mais distante Moto nova Num deserto Economia vai subindo Consumo vai explodindo Moto nova tá chamando Mas o preço tá quebrando Economia vai subindo Consumo vai explodindo Moto nova tá chamando Mas o preço tá quebrando E o preço tá quebrando